Olá, meus amigos, muito bom dia, que o Espírito Santo venha abrir, iluminar, dar visão ao entendimento de cada um, para que cada um venha saber, discernir, ter uma visão do que deve fazer e do que não deve fazer. Quando nós falamos de coração durante essas semanas atrás, em toda a Sagrada Escritura nós vemos que o coração foi a causa, o coração cego foi a causa de desastres espirituais, de fracassos, de derrotas, Israel perdeu muitas guerras, Israel teve muitos reis maus, reis que foram usados pelo diabo só porque o coração estava reinando ao invés do entendimento, ao invés da fé inteligente. Isso também tem acontecido muito hoje em dia, provavelmente você que está nos assistindo agora deve estar verificando, poxa vida, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho feito tudo direitinho, mas a minha vida não anda, minha vida é um desastre, minha vida é travada e você deve avaliar, minha amiga, meu amigo, não procure colocar culpa em ninguém, não procure culpar a sua igreja, sua denominação, o pastor ou quem quer que seja, o seu marido, sua mulher, não culpe ninguém, olhe, vasculhe e faça uma varredura, uma faxina no seu coração, meditando, verificando, conferindo para onde o seu coração tem guiado você, porque o coração é cego, quando Deus fala, quando Deus faz a pergunta, quem conhecerá o coração, quando Deus fala isso, só ele conhece os corações, quando ele diz que o coração é enganoso ou enganador, mais do que todas as coisas, ele está falando exatamente da raiz, da razão, dos fracassos, sejam na vida espiritual, na vida material, profissional, sobretudo na vida sentimental, então você que me assiste nesse momento, avalie o seu coração, avalie o seu coração, mas avalie o seu coração com entendimento, com sinceridade, para que você não venha tentar colocar panos quentes em cima das inclinações do seu coração, porque o coração é enganador, o seu coração engana, como o meu coração também tenta me enganar, muitas vezes eu tomei decisões em cima do coração e me machuquei, me arrebentei, sofri horrores por causa disso, e a verdade, a bem da verdade, a vida nos ensina, a vida tem nos ensinado que o nosso coração é cego, desesperadamente corrupto, o nosso coração é mau, o nosso coração é perverso, o nosso coração é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o próprio Deus fala, promete um novo coração são aqueles que colocam o coração no altar, que entregam o coração para Jesus, fala, Jesus, aqui está o meu coração, eu entrego os meus sentimentos, os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, o meu futuro, eu entrego tudo nas tuas mãos, toma o meu coração, reine no meu coração, agora você pode entender porque Jesus falou, e é muito interessante isso, buscar primeiro o reino de Deus, o que é buscar primeiro o reino de Deus? É justamente isso, deixar Jesus tomar conta do seu coração, porque só ele, na pessoa do Espírito Santo, é capaz de fazer você ter um coração sábio, ter olhos no seu coração, para que ele venha submeter ao seu espírito, para que, então, você viva a vida que Deus preparou para você, uma vida de felicidade. Ele diz assim, ele disse, ah, olha o que Deus fala, ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me ouvisse, ah, se meu povo me entendesse, comeria o melhor desta terra. Mas o povo não ouve porque ele dá ouvidos ao coração, então, um coração cego, um coração sem entendimento, faz com que a pessoa viva uma vida desgraçada, e muita gente morre por causa das paixões do seu coração, dos desejos do seu coração. Minha amiga, meu amigo, pense nisso, avalie bem o seu coração, pese bem o seu coração, não dê ouvidos ao seu coração, não faça o que o mundo ensina, o que as músicas ensinam, o que o mundo diz para você ouvir o coração, não, não ouça a voz do coração, porque o coração é enganador, ele se finge humilde para atacar, contra-atacar e desgraçar a sua vida, tá bom? Avarie o seu coração, examine-se diante de Deus e, finalmente, reconheça-o, coloque-o no seu devido lugar, isto é, nas mãos do Senhor Jesus. O Espírito Santo, vendo essa sinceridade, ele vai mudar esse coração, vai te dar um novo coração, aí sim, seu coração vai ter olhos para ver o que tem que fazer ou o que tem que sentir, melhor dizendo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ah, antes que eu me esqueça, hoje à noite nós estaremos aqui no Templo de Salomão, sobre a noite da alma, a noite da salvação da alma. Se você quiser participar, oito da noite nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão. Até lá, e Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada.